Fala galera, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal, seja muito bem-vindo ao nosso vídeo aqui sobre notificação compulsória regulamentada pela portaria número 204 de 2016. Este vídeo é a parte 2, beleza? Então vamos lá. Aliás, primeiro, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva agora, antes de a gente começar de fato o vídeo, tá? É o botãozinho aqui em vermelho, embaixo do vídeo, beleza? Se você já está inscrito, não vai estar em vermelho, vai estar mais ou menos em cinza, inscrito, 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 inscrito. Nossa, não trava a língua aí, né? Mas enfim, vamos lá gente, vamos continuar aqui sem enrolação nossos estudos, beleza? Artigo 3º. A notificação compulsória é obrigatória para quem, gente? Para os médicos ou dos profissionais de saúde ou responsáveis pelos serviços públicos e privados de saúde que prestam assistência ao paciente em conformidade com o artigo 8º da lei nº 6.259 de 75, né? 30 de outubro de 1975. Então aqui, gente, não precisa entrar necessariamente aqui nessa lei que está mencionando, tá? Só vamos focar aqui na questão de quem que é o responsável, tá? Eu já tinha dito no vídeo anterior a responsabilidade aqui desses profissionais, mas vamos lá. Quem é responsável? Médico. Primeiro são os médicos que são responsáveis pela notificação. Depois, outros profissionais de saúde. Então, qualquer pessoa que está dentro, inserido na rede pública de saúde, ele tem aptidão e ele é responsável, ou melhor dizendo, corresponsável, para notificar, tá? Tem todo um fluxo, obviamente, na unidade de saúde, enfim, mas ele também é responsável em fazer a notificação. Aliás, também, quem é responsável, gente, pessoas que estão aí cuidando da gestão, tanto de serviço público ou de serviço privado, também tem a sua responsabilidade, beleza? Vamos lá, gente. A notificação, parágrafo primeiro. A notificação compulsória será realizada diante da suspeita ou confirmação de doença ou agravo, de acordo com o estabelecido no anexo, observando-se também as normas técnicas estabelecidas pela CVS-MS, né? Serviço de Vilâncias e Saúde do Ministério da Saúde, essa é a sigla, beleza? Então, vamos lá, para você entender aqui. A notificação, ela é para duas situações, tá? Notificou para caso suspeito, quanto para caso confirmado, tá? Interessante isso aí, porque as pessoas acham que é só para caso confirmado. Não, é para caso suspeito também. Atente-se a esse detalhe, tá? É claro que existe um anexo de doenças. Esse vai ser o nosso terceiro vídeo que a gente vai tratar sobre as doenças, no que está no anexo, tá? Então, e dentro dessas doenças que você vai ter que notificar quando você virá, se Deus quiser, um profissional da saúde, beleza? Então, vamos continuar aqui. Parágrafo segundo. Então, não é só, digamos assim, uma unidade de saúde, um hospital que vai ficar responsável. Outros centros que podem ter conhecimento e podem entender como que está funcionando todo o processo e tem o conhecimento que outros lugares não têm, também são obrigados a fazer essa notificação compulsória. Vocês vão entender no vídeo 3 que vai ter algumas situações que a unidade de saúde não vai ter necessariamente o conhecimento. Mas, por exemplo, uma instituição educacional vai ter um instituto de pesquisa quando vai fazer um teste, enfim. Então, são dados importantes que você precisa entender que não é só, não é rígido, não é só um postinho de saúde que tem um conhecimento. Vários outros lugares como hemoterapias, unidades laboratoriais e instituições de pesquisas também são responsáveis, beleza? Continuando. Gente, desculpa aí, está bastante barulho hoje no fundo, tá? Eu não sei, os cachorros, enfim, se você está ouvindo, enfim. Mas eu falei, eu preciso gravar esse vídeo aqui porque é importante, tem muita gente que está precisando, enfim. Então, vamos lá, vamos continuar. A adversidade não pode reparar, gente, beleza? Então, vamos lá. Parágrafo terceiro. A comunicação de doença agrava ou evento de saúde pública de notificação compulsória pode ser realizada à autoridade de saúde por qualquer cidadão que deles tenha conhecimento. Aqui, atende-se a palavra, duas palavras. Pode e cidadão. Então, qualquer pessoa, assim, que é, podemos ser, cidadã, né, que tenha aí as suas formalidades, seja que tenha o título de diretor ativo, podemos sim dizer, pode comunicar a uma autoridade pública, uma autoridade de saúde, fazer uma notificação compulsória sobre alguma doença, tá? É interessante isso, né, porque a gente acha que é só os profissionais de saúde que têm essa obrigação, mas aqui não é necessariamente uma obrigação, tá? É um poder, podemos assim dizer. É o que a pessoa tem o conhecimento e ela pode fazer isso, eu não, tá? Ela não tem necessariamente essa obrigação, mas existe essa possibilidade, podemos assim dizer, beleza? Artigo 4º, a notificação compulsória imediata deve ser realizada pelo profissional de saúde ou responsável pelo serviço assistencial que prestar o primeiro atendimento ao paciente em até 24 horas desse atendimento, pelo meio mais rápido disponível. Existem, como eu disse, dois tipos de notificação feitas, né, de notificações temporais, que é a imediata e a notificação, digamos assim, normal, que é a semanal. A notificação imediata é até 24 horas, a semanal é toda semana, podemos assim dizer, toda semana, fecha aí a semana e envia para os órgãos competentes. Tá, a imediata é até 24 horas porque o bicho está pegando, tá? O caso está ficando mais grave. Então, é por isso que a pessoa, a primeira pessoa do atendimento viu que essa pessoa está suspeita daquele tipo de doença que está no anexo e está como imediata, essa pessoa é a responsável em fazer a notificação, tá? É enfermeiro, é técnico, às vezes não é só o médico, às vezes é qualquer outro profissional de saúde. Ele está responsável e tem que ser por qualquer forma, telefone, e-mail, enfim, tá? Tem a ficha padrão, que é o comum, mas aqui fala pelo meio mais rápido possível. Para que a própria vigilância epidemiológica possa, né, fazer aí o seu trabalho, tomar medidas o mais rápido possível para não se arrastar qualquer tipo de doença, beleza? Parágrafo único. A autoridade de saúde que receber a notificação compulsória imediata deverá informá-la em até 24 horas desse recebimento às demais esferas de gestão de saúde, o conhecimento de qualquer uma das doenças ou agravos constantes no anexo. Então, vamos supor aí que você é um técnico de saúde, recebeu essa, acolheu essa pessoa, né, na unidade de saúde e notificou-a em relação a uma suspeita de uma doença aí imediatamente, né, notificação compulsória imediata. Você vai mandar, digamos assim, para a vigilância municipal em saúde, vigilância epidemiológica. A vigilância epidemiológica, essa autoridade, ela já vai comunicar para o Estado e para a União em relação a isso, para que também esses outros poderes possam tomar suas devidas providências, beleza? É aquela coisa, gente, começou a pegar fogo, todo mundo tem que ter conhecimento para poder fazer alguma coisa, né? A gente já é lento e se a gente não acelerar um pouquinho, né, é tão burocrático as coisas, enfim. Artigo 5º. A notificação compulsória semanal será feita à Secretaria de Saúde do município, do local de atendimento do paciente, com suspeita ou confirmação de doença ou agravos de notificação compulsória. Então, a notificação é importante, né, tanto que ela é compulsória, só que ela não é tão grave quanto é imediata, tá? É isso que eu quero que vocês entendam. A notificação compulsória semanal, ela é grave. Ela é um evento importante de saúde pública, mas ela não é tão grave quanto é imediata. Então, a pessoa vai juntar todos os casos que tem de suspeito e de confirmado e vai enviar toda semana para a Secretaria Municipal de Saúde. Secretaria Municipal, beleza? No Distrito Federal, né, que é um caso peculiar, que é município, Distrito Federal, tudo junto, enfim, será feito pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, beleza? Só o Distrito Federal tem essa ressalva. A notificação compulsória, de acordo com o artigo 6º, independente da forma como realizada, também será registrada em Sistema de Informação e Saúde e seguirá o fluxo de compartilhamento entre as esferas de gestão do SUS estabelecidos pela CVS-MS, tá? Então, vamos pegar a ficha de notificação compulsória, que é a mais comum. Você registra ela, ela vai para a Secretaria Municipal de Saúde, mas, por consequência, acaba indo também para o Estado e para a União. Então, eles acabam já tendo esse conhecimento na prática, tá? De todo o fluxo, de todos os casos de notificação do país, beleza? Pode ficar tranquilo que esse fluxo, ele já é comum dentro do Sistema Único de Saúde, beleza? Artigo 7º, as autoridades de saúde garantirão o sigilo das informações pessoais integrantes na notificação compulsória, que estejam sob sua responsabilidade, claro, tá, gente? Vamos supor que uma pessoa esteja com um caso suspeito de zika, tá? E não está tendo casos de zika nessa cidade, faz muito tempo. Aí, a pessoa tem que ter todo o seu sigilo guardado, tá? Cidade pequena, todo mundo vai falar, né? Então, a autoridade aí de saúde, os profissionais de saúde, tem o dever de guardar o sigilo em relação a essa pessoa. Não ficar fofocando, não ficar falando e tal. Eu sei que isso acontece, mas isso deve ser evitado. Na verdade, isso é obrigatório que o profissional de saúde faça. Não fique falando bobagem, não fique espalhando fofoca pras pessoas, beleza? Vamos continuar. A gente é muito fofoqueiro, né? Vamos lá, a gente gosta de fofocar. Então, enfim, é um problema que a gente precisa melhorar. Artigo 8º, as autoridades de saúde garantirão a divulgação atualizada dos dados públicos da notificação compulsória para os profissionais de saúde, órgãos de controle social e população em geral. Então, a gente tem uns dados bastante aí na internet, no Ministério da Saúde e várias outras secretarias que informam aí os casos suspeitos, casos confirmados de dengue, zika, chikungunya e diversas outras doenças que a gente vai falar no anexo seguinte, beleza? Na próxima aula. Esse fornecimento de dados é para quê? É para a notificação compulsória imediata e a semanal, tá? Ah, tem um problema aí de uma doença que a gente nunca viu aqui, fazia tempo que a gente não tinha e veio. É a notificação imediata, beleza? Então, manda um e-mail para os caras já, já resolvendo. Normalmente, mesmo assim, a notificação compulsória, ela é feita pela ficha, tá? Que ele almeja bem rápido, distribuindo, enfim. Mas, existe essa possibilidade também e a Secretaria aí da União, da Esfera Federal, precisa disponibilizar esses dados de acordo com esse artigo, beleza? Artigo 10º, a CVS-MS publicará, artigo 10º não, artigo 10º, tá? Erro meu aqui de leitura, vamos lá. Ela publicará normas técnicas complementares relativas aos fluxos, prazos, instrumentos, definições de casos suspeitos e confirmados, funcionamento do sistema de informação e saúde e demais diretrizes para o cumprimento e operacionalização dessa portaria no prazo de até 90 dias contados a partir da sua publicação. Então, depois que foi feita essa lei, a Secretaria em Vigilância e Saúde teve que se virar e fazer em 90 dias o cumprimento de toda essa portaria, beleza? A relação das doenças e agravos monitorados por meio da estratégia de vigilância em unidades sentinelas e suas diretrizes constarão em ato específico do Ministro de Estado da Saúde, beleza? A relação das episotias e suas diretrizes de notificação constarão também em ato específico do Ministro de Estado da Saúde. Então, isso aí são normas também que exigem, são regras que exigem outras normas. A gente não vai entrar nesse mérito porque não vai pedir isso na sua questão, beleza? Essa portaria entra em vigor na data da sua publicação, também de praxe, fica revogado, não precisa também entrar nesse mérito. A gente termina a parte 2 agora, tá? Falando bastante, falando bastante coisa, pra você, assim, ficar tinindo em relação à notificação compulsória, tá? A parte, digamos assim, essa parte da lei em si, sem o anexo, ela é muito boa e ela é muito tradutória, tá? Te faz ter um norte muito grande pra você poder estudar. A parte 3 também é muito importante, tá? Mas essa daqui, a parte 2, ela é mais, assim, entendível, podemos assim dizer. Ela é mais lógica, tá? Então, a gente parte agora pra finalizar a parte 2, tá? E depois vamos para a parte 3 pra acabarmos com o assunto notificação compulsória. Combinado, gente? Então, aliás, se você não é inscrito no canal, assistiu tudo isso e ainda não se inscreveu, se inscreva. O botãozinho vermelho aqui embaixo, tá? Ativa o sininho também, tá logo do lado, assim que você se inscreve, tá? E, se você tiver interesse, eu tenho material com 100 questões de conhecimento específicos por R$10,00 para agente comunitário de saúde ou para agente de combate às endemias, tá? Meu e-mail e meu WhatsApp aqui, caso você tenha interesse, mande uma mensagem lá que eu terei um prazer em te responder, tá? É isso, galera. Muito obrigado pela sua atenção e até mais. Tchau, tchau! Tchau, tchau!